Arremesso manual na área pra Bruna Henrique, Zé Love de bicicleta, é gol! É gol! Gol! Do Goiás! Um golaço do Zé Love! De bicicleta, de meia bicicleta, de puxeta, como queiram! Uma jogada de um arremesso manual. Bruna Henrique cabeceou pro alto, o Zé Love não quis saber de bola, virou a bicicleta dentro da grande área, e ela morreu no canto esquerdo baixo do goleiro Martins Silva, que pulou e não conseguiu chegar! O Goiás mexe no placar quando eram jogados quatro, quatro minutos do primeiro tempo, o Zé Love mexe no placar da Bradesco Esportes FM, e agora tá lá! Goiás, um, Zé Love! Vasco da Gama, zero! Bradesco Esportes! Uma jogada que ninguém esperava, na primeira finalização do estreante do time, Zé Love faz um belo gol e complica, já cedo, a parada pro Vasco, hein, Ranieri? Isso mesmo, após o lateral cobrado pela direita do ataque, o Jimenez jogou essa bola na área, o Bruno Henrique deu de casquinha, o Rodrigo não conseguiu alcançar, e o Zé Love virou numa linda bicicleta, no canto esquerdo do goleiro Martins Silva, indefensável, gobeira da zaga do Rodrigo, e também do Anderson Salles, que estava na marcação do Zé Love. Agora, Goiás...